Muito bem, olha só. No semestre passado, nós trabalhamos o método comunicativo, tá? O que é o método comunicativo e como é que ele funciona? A Ana Silene já deve ter conversado com vocês sobre isso, senão ela ainda deve falar, tá? Mas o método comunicativo, ele trabalha com uma mistura de habilidades. A ideia do método comunicativo é você ir trabalhando as habilidades ao longo de uma determinada atividade e no final é você misturar essas habilidades de tal forma que você promova fluência nos alunos. Quer dizer, você vai colocar os alunos para falar. Então, você pode até começar com uma habilidade específica, por exemplo, listening, reading, o que seja, tá? Writing. Mas você depois vai misturando outras habilidades. Então, por exemplo, você começa com o listening. Aí, mais para frente, você faz um writing. Escreva um parágrafo sobre o filme que você viu, sobre determinada coisa que você assistiu. Tome esse texto. Discuta o texto em um grupo com seus... Faça um grupo de três e discuta o texto. Reporte. Reporte. Faça um parágrafo sobre as conclusões do grupo. Então, você vai, de alguma forma, ao longo da atividade, você vai misturando essas habilidades, sempre tendo em mente que o que você está procurando é o desenvolvimento da fluência, tá? É você melhorar a capacidade de comunicação do seu aluno. Então, para isso, você vai colocar ele para fazer discussão em grupo, né? Você vai colocar ele em duplas. O que você quer é que o aluno fale, que o aluno converse e discuta, mesmo que depois você mande ele escrever um parágrafo, ou mande ele escrever frases, certo? Então, você tem um ponto de partida, que é aquela atividade, e ao longo daquilo que você planejou, você vai misturando outras atividades em busca dessa fluência, dessa interação. Então, esse é o princípio básico do método comunicativo. Por causa disso, e pensando nesse princípio, cada atividade que você faz na sala de aula tem três partes, tá? Uma parte que nós chamamos pré, que é uma apresentação daquilo que você vai trabalhar. Então, aí, nessa fase pré, você apresenta vocabulário, você apresenta as estruturas, certo? Você apresenta as estruturas, certo? Então, por exemplo, se você vai fazer um listening e sabe que o áudio vai acontecer em um restaurante mexicano, japonês, você vai trabalhar na fase pré, pedindo que os alunos pensem naquele contexto. Então, tem um restaurante japonês. Então, tem um restaurante japonês. Aí, eles vão dizer de lá, sushi, é não sei o quê, sashimi. E aí, você vai trabalhando na fase pré da sua atividade, o contexto, tá? Uma situação, o tipo de vocabulário que você vai utilizar, o tipo de estrutura. E isso, os alunos podem ir ajudando você. Então, isso é a fase pré. Se você quiser, por exemplo, você pode repetir vocabulário que você fez uma lista no quadro, você pode repetir, fazer um exercício de pronúncia. Isso tudo pode acontecer na fase pré. Quando isso termina, quer dizer, quando você finaliza essa fase pré, você entrega o material que você vai trabalhar naquela atividade. Se é um livro-texto, se é um livro-texto... Olá, Paloma, tudo bem? Tudo sim, professor. Se é um livro-texto, tá? Se você não tem o material que você preparou, se você está trabalhando com o livro-texto, quando acaba a fase pré, aí você manda os alunos abrirem o livro naquela página para trabalhar com o material que está no livro. E aí você vai fazer aquelas atividades que o livro programou, tá? Então, durante a fase pré, você não tem que necessariamente estar com o material na mão dos alunos. Você não tem que estar com o livro aberto, você não tem que dar o material. Por quê? Porque você quer que o aluno ative a mente para aquela situação, para aquele conteúdo, para aquele processo que você vai trabalhar. Então, você faz a fase pré sem necessariamente entregar o material para o seu aluno mandar ele abrir o livro. Por exemplo, se você vai fazer um listening, o aluno não pode estar com o livro aberto, porque se ele estiver com o livro aberto, ou ele vai ler, ou ele vai se distrair. Então, aí ele não vai ouvir. E o que você quer é que ele treine o ouvido, porque você vai fazer um listening. É o começo, é o listening. Então, tem que estar com o livro fechado, não tem material, ele está concentrado apenas no ouvido e mais nada. Muito bem. Então, acabou a fase pré, nós passamos para a segunda fase da atividade, que nós chamamos de fase ONU. ONU, tá? Essa fase ONU é quando você, então, vai trabalhar com o material que você preparou, ou que você preparou, ou o material que está lá no seu livro-texto, tá? Aí o aluno vai abrir o livro, vai receber a sua folha, vai trabalhar, vai olhar, se é um exercício ele vai tentar fazer, tá? Se é um texto ele vai ler, e o livro sempre traz uma ou outra atividade para ele fazer. Por exemplo, se for um texto para fazer um reading, tem lá o verdadeiro ou falso, tem lá o complete as sentenças, coloque o verbo na forma correta. Então, essa é a fase que nós chamamos de ONU, tá? Então, nós temos a fase Pré, nós temos a fase ONU, correto? Muito bem. Aí você trabalha com o material que você preparou, você trabalha com o material do livro-texto, tá? E aí você vai passar para a terceira fase, que é a fase POST. E o que é que vai acontecer nessa fase POST? Aí você vai propor aos alunos uma determinada situação para que eles possam usar a linguagem, ou seja, conversar, debater, desenvolver fluência, certo? Aí, ou você pode trabalhar com alguma coisa que já tenha lá no livro, ou você cria uma situação, certo? De preferência, uma situação que seja próxima da realidade dos seus alunos, para que eles, então, façam uma determinada tarefa de forma oral. Que é isso que você quer, tá? Que eles falem. Mesmo que depois você diga para eles escreverem as conclusões do grupo, por exemplo. Mas, a princípio, quando você chega aqui nessa fase POST, o que você quer é a produção oral do seu aluno. E aí ele vai falar livremente, tá? Ele vai conversar livremente, usando toda a capacidade de linguagem que ele já tem. Aí ele está livre para conversar, discutir com o grupo. E depois, então, relatar para você as conclusões do grupo. Que pode ser também oralmente, ou pode ser por escrito. Aí depende dessa mistura de habilidades que você vai estabelecendo ao longo da atividade. Em síntese, é assim que a gente trabalha com o método comunicativo. Tá ok, Ana Vitória? Tá ok? Muito bem. Paloma, você ouviu só em parte, né? Aquilo que a gente conversou. Mas eu estou tentando recuperar aquele estudo que a gente já fez no semestre passado. E, ao mesmo tempo, fazer uma atividade paralela com a professora Ana Silene, que é a professora que está trabalhando metodologia do ensino de língua inglesa com vocês. Correto? Sim, sim. Tá. Então, olha só. Vocês vão fazer uma tarefa agora, tá? Com base nisso tudo que eu acabei de falar, correto? Esse material está lá na plataforma. Essa tarefa que vocês vão fazer, viu, Palom, vai valer um ponto de bônus para o segundo NPC. Então, vamos imaginar que você tire seis na nota final do ciclo do NPC. Aí você vai ganhar esse ponto a mais, caso você tenha participado da atividade de hoje. E qual é essa atividade? Ó, vocês estão vendo esse material que está aqui, né? É um exercício, tá? É um exercício com o segundo condicional, tá? Então, vocês têm aí, ó, 20 itens com lacunas para que o aluno preencha com a forma correta dos verbos no segundo condicional, tá? E, como esse é um material do professor, tem as respostas aqui para vocês, ó. Claro que isso aí vocês não iam mostrar para o aluno, tá? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês proponham uma atividade, tá? Nas três fases. A fase pré, a fase on e a fase post. Dentro destes princípios do método comunicativo que eu acabei de falar. Então, vamos imaginar que você estivesse com este material lá no seu livro-texto, para trabalhar na aula de hoje. Como você trabalharia esse material? Como você faria a fase pré? Como você faria a fase on? E como você faria a fase post? Procurem lembrar que nós já trabalhamos na semana passada aqui todo o significado contextual do segundo condicional. Lembrem disso, tá? A gente já falou o que ele significa, o que é que ele quer dizer, quais são as mensagens que ele transmite, tá? Então, vocês vão imaginar que isto aqui, ó, é uma página lá do livro-texto de vocês, com o qual vocês trabalham com uma determinada turma. e que naquela aula, vocês teriam que trabalhar estas duas páginas aí, que são referentes ao segundo condicional. Aí eu quero que vocês sugiram, tá? A fase pré, a fase on e a fase post. Vocês vão explicar como vocês trabalhariam com esse material, essas três fases aqui, ó, dentro desses preceitos do método comunicativo que eu acabei de falar. Certo? Entenderam? Podem fazer em dupla se quiser, tá? Ou individualmente. Então, ó, como você apresentaria, qual é o assunto? É o segundo condicional. Então, como você apresentaria o segundo condicional, como você trabalharia esse exercício, e depois como você praticaria com eles uma conversação, uma prática de fluência com este exercício aí. Entenderam? Aí vocês vão me entregar isso por escrito com essas explicações, tá? Eu faria isso, 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 assim, 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 fase pré. Eu faria isso, assim, 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 na fase on. E eu faria isso, assim, 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 na fase post. Entenderam? Paloma? Sim, professor, mas eu mando... Muito bem, olha só, Paloma. Esse exercício, tá? Esse exercício está valendo um ponto de bônus para o segundo NPC. Então, você vai preparar isso, certo? Em forma de texto, e vai me mandar no WhatsApp, tá? Ou você vai postar lá na plataforma, no lugar onde está a tarefa desta semana, que não tem pontuação, tá? Então, você pode postar o seu texto lá no lugar da tarefa e me avisar. Tá ok, Paloma? Tá bom. Até o final da aula, né? Isso, até o final da aula. Se você não conseguir terminar, você pode postar depois, tá bom? Mas, de preferência, até o final da aula, tá bom? Tá aqui o material, tá? Olha um grupo lá, para a gente puder te dizer o que é para fazer. E tu tiveste sorte... Depois a gente vai te explicar por quê. Bom, gente, alguma pergunta aí, Camilo e Ana Vitória? Tudo bem? Paloma, sem nenhum problema, eu vou interromper a gravação, tá? Tudo bem. Só para não ficar muito longo. Ok, Paloma? Tudo bem. Pronto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.